Pessoal, tudo bem? Vou mostrar pra vocês mais um produto nosso aqui da Oclemania. Hoje vou mostrar pra vocês o boné de couro. Boné de couro na cor branca. Legal, pessoal? Boné aí bem difícil de achar por ser na cor branca, né? O boné de couro 100% couro animal, tá legal? Eu vou dar uma aproximada aqui pra você ver nos detalhes, ó. É couro animal, tá? Pessoal, ah, mas não é couro, é couro sintético. Não é couro sintético, é couro animal. Vou mostrar os detalhes, ó. Costura dele toda três pontada, tá? É a mesma costura que faz nos bancos dos carros aí, tá? Costura bem reforçada. Aqui na parte superior, ó, pininho de latão, tá? Que não enferruja. Olha o acabamento da costura, pessoal. Acabamento aí perfeito, tá legal? Costura dele bem reforçada. Tem aqui os pininhos respiradores, né? Aqui, né? Os pinos respiradores. Na parte de trás aqui tem a fivela de ajuste, tá? Também de material que não enferruja. Legal? Eu vou abrir aqui. Você pode ajustar, tá? Você faz o ajuste aqui, pra frente, pra trás, tá? Você pode fazer o ajuste aqui. O diâmetro total dele, o diâmetro total dele é de 61 centímetros, tá? No máximo, no ajuste máximo aqui, 61. Aí você pode fechar mais, se você quiser. Legal? Aqui tem a aba dele também, com acabamento interno aqui, tá? Tudo bem acabadinho. É boné de couro mesmo, 100% couro. A pessoa, ah, mas é couro? É, eu vou mostrar pra vocês aqui no detalhe, ó. Tá? Dá pra ver até a raspa do couro aqui, ó. Legal? Quem conhece couro, sabe aí que a gente tá falando aí a real, tá? Dá pra ver até a raspa do couro aqui. É couro animal mesmo, pessoal. Por dentro aqui tem um acabamento com costura também, beleza? Ó, é um acabamento bem legal aí, couro animal. Couro mesmo, tá bom? É boneco pra durar 20 anos tranquilo aí, se souber cuidar. Legal? Passar de vez em quando aí, passar um creme nele aí e tal, vai ficar legal. Pessoal, ah, mas será que vai ficar legal na minha cabeça? Vou mostrar pra você aqui, ó. Tem aqui o Johnny, aqui o nosso maniquinho. Eu vou pôr o boné nele. Dá uma ajustada aqui na fivela. Legal? O encaixe dele é bem legal, pessoal. Olha que legal o acabamento do boné. Tá legal? O boné aí fica bem joinha aí, ele fecha bem. Dá um ajuste legal aqui nas laterais. Tá, ó. A parte traseira aí também. Você pode ajustar aqui se você quiser, né? Pode fazer um ajuste aqui no tamanho. Tá, ó. Dá um encaixezinho legal. Aqui. Beleza, pessoal? Um boné de couro aqui, classe A. Pra ver como é que fica aí. Legal? É boné pra durar mais de 20 anos aí. Se você gostou do boné, pretende comprar, ó. É só entrar em contato com a gente aqui, ó. Ou clemaninha3, arroba, hotmail.com Ou direto pelo nosso WhatsApp aqui, ó. WhatsApp 9-7162-0620 011-9-7162-0620 Se você quiser comprar aí pelo Mercado Livre, ó. É só você olhar aí embaixo. Tá legal? Aqui embaixo aqui do link do vídeo tem o link de compra aí do Mercado Livre. Você pode comprar direto o nosso boné aí. Legal? O boné é classe A aí de couro. Couro branco. Tá pra andar no style aí. Beleza? Se você quiser comprar, é só entrar em contato aí. Ou pode comprar direto aí no Mercado Livre. Tem o link aí embaixo aí do vídeo. Na descrição tem o link de compra aí. Valeu, obrigado. Espero que tenham gostado aí. É só entrar em contato. Valeu.